Fala aí galera, olá a todos, Franciato Games, soltando mais um vídeo para vocês, né? Gente, vamos começar hoje, né? Deixa eu apagar você. Yoshi Island, um joguinho que eu nunca joguei até hoje, né? Então, é... Então nós vamos agora iniciar aqui um novo save. Não, não joguei não. Nunca torce para o canal, tá gente? Então nós vamos começar essa série que é uma das séries que ainda ficaram pidentes, né? Eu estou jogando pelo Retro Achievements, como você já deve imaginar. Ó, isso daqui são as conquistas que nós estamos indo em busca aí, né? E algumas eu já andei completando porque eu dei uma jogadinha meio off só para ver como que eram, né? Algumas coisas, né? Mas como vocês... O meu gravador não captura quando você pega essa conquista, não sei porquê, né? Nós vamos estar... Eu vou estar mostrando ao final do vídeo quais foram pegas, né? E quais já estão pegas no aumento desse vídeo, tá gente? Então, vamos começar aí para valer, né? Nosso Yoshi Island, né? Então, bora gente. Isso aqui é o tutorial, né? Você não consegue jogar esse tutorial além daqui, né? Então... Eu vou estar mostrando aí para vocês, né? Uma das primeiras conquistas que eu já peguei, né gente? E isso é fazendo o somatório, né? No geral. É conseguir 99 moedas. Então, essa é uma conquista bem óbvia, né? E simples de ser alcançada, né? Aqui eu sempre mudo para o controle de número 2. Aquele que eu não preciso ficar esperando para disparar, tudo bem? Então, vamos fazer a primeira fase aqui. Eu vou tentar fazer umas duas fases por vídeo. Não vou fazer igual a série do Yoshi Island de 2 mais 2, né? Que era... Como que eu vou fazer mesmo? Uma fase por vídeo. Não vou fazer desse jeito não. Pegar 5 flores. Eu já peguei, então, essa conquista, tá? Ah, eu me trollei, né gente? Era para fazer isso o jogo me trolou, tudo bem? É mais beleza. Pegar 20, as 20 moedas, tudo bem? Aí, tu me trolou também, né? Meu Deus do céu, tudo bem. Pegar as 20 moedas vermelhas, no mesmo caso, que é a missão. Aqui eu vou fazer uma cena. Olha, eu vou fazer uma cena. Aqui eu vou fazer uma cena. A ver, eu vou fazer uma cena. Boa, aqui tem bastante, né, e o meu método de gameplay, tá gente, é 100%, né, aqui, então, é pegar todos os 100 pontos de cada fase, né, e fazer o, a fase bônus, né. Você pode também fazer desse jeito, tá, é uma opção, quase eu fui, valeu, valeu. Vem ali, essa? Segredimos, né? E eu achei isso, né? É cheio de coisa secreta, tá? Então, bem normal, tá? Ó, completamos tudo. Aqui, caso eu fale em algum momento que temos mais um... Simbora! Qual é o minigame triste esse? Bom! Perfeito! Pronto! Pronto, gente! Nesse segmento também, consegui as 30 estrelas, tudo bem? De segundo. Então, mais uma e consegui nove vidas. Acho que não deve estar muito longe de eu conseguir isso, né? Ô, louco! Quase! 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 Que! Quase! 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 você pode também mudar a cor dos ovos, tá gente? Bora! Para a segunda parte você vai ter sempre isso, tá vendo? Tipo, te enganando que é a moeda vermelha, mas na verdade não é. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas tente pegar tudo caso você não saiba jogar o jogo, né? Ou você não tenha paciência de decorar tudo que eu já decorei, né? Porque você pode acabar perdendo alguma moeda ou outra porque você não olhou, tá? Esse daqui é bem simples, até não é tão difícil de você saber qual que você tem que pegar. Você vai por baixo, ó. Vai, vai, vai por cima. Se você conseguir... Pronto, peguei tudo. O que tinha escondido aqui eu já peguei, tá gente? Então para quem tem essas curiosidades ou se tem mais alguma coisa... Agora é só você concluir o percurso do helicóptero, né? Basicamente. É uma das transformações que o nosso Yoshi tem. Beleza. Daqui você já pode, basicamente... Vira aqui, pega duas e... Só partir para o abraço. Tudo bem? Ó, acho que agora eu consegui nove já, né? Desses daqui, por exemplo, o ovo... Amarelo e um vermelho, eles podem ir para outra fase, tá? Tem alguns ovos que eles não vão para outra fase, tá? Então vão simplesmente perder, transformar em estrela, moeda... Alguma coisa do tipo, tá? Tudo sem, como eu estou falando, gente. Talvez vocês vão ver o corte, tá gente? Enquanto eu não passar a fase com 100 pontos, tá? Então vamos lá. Com a próxima aqui. Nessa daqui tem uma conquista que eu fiz, tá? Ó, aqui é um segredo, ó. Você passa aqui, ó. Você ganhou uma vida, beleza. Então... Não tem nada de mais nessa pedra, tá? Que você, ai meu Deus, não precisa levar muito essa pedra. Não precisa não, tá? Seria mais para esmagar algum inimigo, tá? Seria mais para esmagar algum inimigo, tá? Eu não. Achei que eu já tava com uma raça. Achei que eu já tava com uma raça. Achei que eu já tava com uma raça. Mas, eu não vou entrar não, tá gente? Olha, se não fosse a pedra, hein? Te recomendo que você faça isso, tá? Pegar o máximo de coisa que você puder, tá? Antes de sair salvando, tudo bem? Eu não sei se aqui tem, por exemplo, ó. Que aí, ele já entende que daqui você vai sempre ficar assim, tudo bem? Ali, por exemplo, eu tenho segundos de tempo. Então, é legal que você tente derrubar essa caixa, porque é bala 1. Só derrubar. Se você tivesse, por exemplo, sem estrela de tempo, essa caixa tem, né? Essa que tá voando. Ali tem a chave, eu não tô nem aí pra chave, tá gente? Não, não, não. E aí, eu não tô nem aí. Aqui tem uma vidinha, não tem? Tem. Lembrando que nós estamos indo em busca de uma conquista aqui, né? 99 vidas, né? Aqui, gente, vai ter... Só primeiramente fazer isso, porque eu acho que tem uma aqui, não tem? Não tem. Ó, temos essa nuvenzinha, ela dá esse negócio. Aí, mais uma que eu já fiz, ó. Você encontrar esse local e pegar aqui todas as moedas, tá, gente? Literalmente todas, tem que pegar todas. Senão a conquista não valida. Você joga um pouquinho para baixo. Tente não cair, tá, gente? Dessa plataforma, porque senão... Fica muito mais difícil, tudo bem? Ó, aí você fez isso, por exemplo, ó. Só sair fora, para qualquer um dos lados, né? E pronto, vem uma conquista aqui para vocês, tá? Então, essa é mais uma que tem... O nosso Retreativement que eu peguei, né? Um quarto aí... Um quarto aí... Não, não, não. Volta, 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 volta. E aí... 3 a 0 aqui para a pedra, gente. Boa, pronto, acabamos. Pronto, o tempo já estava perfeito, aqui eu só vou pegar, vou pegar mesmo, tá? Perfeito. Esse daqui é muito aleatório, gente, eu geralmente, o que que eu faço? Se eu não pegar um canete, ó, eu peguei um item ou dois no máximo, eu já saio fora, hein? Porque é muito aleatório, tá? Vamos para o primeiro boss, né? Tenta, é que essas primeiras fases são bem mais rápidas, né? Aqui eu não perco muito tempo, gente. Aqui, quando você faz isso daqui, ó, só vou mostrar para vocês terem moedas, tudo bem? Então, mas eu acho que é muita pica de tempo, tá? Então, eu vou fazer logo o que é mais objetivo. Tá bom? Esses dois, gente, para você matar eles, tem que ser os dois, tá? Senão eles vão sempre dar respaldo, tudo bem? Então, para você matar de uma tacada mesmo, tem que ser os dois. Beleza? Aí, por exemplo, eu matei agora, eles vão dar respaldo. Ali em cima, gente, a moeda, tá? Se você quiser ganhar moedas, ali é o local, tá? Eu sou muito louco, tá, gente? Então, louco até demais. Perfeito. É aqui, beleza. 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 Vou tentar aqui, gente, mas... Pegou. Eu prefiro desse jeito. Honestamente... Muito menos arriscado, muito menos perigoso. Beleza. Aqui temos, sei lá, meio que uma espécie de um dragão do lago Ness, sei lá que porra é isso. Né? Ué, o que que você fez? Eu nem te atingi. Do nada. Bora. Agora... O primeiro boss tá pertinho da gente agora, tá, gente? Nem vou, porque assim já pôs pouco tempo. Pelo outro método, tá, gente? Eu tenho que disparar esse ovo. Então, ele fica tipo mirando, só que eu tenho que apertar o negócio pra ele ser disparado. Beleza? Beleza. Vamos só pegar mais dois aqui, então. E aí podemos começar a primeira batalha. Contra um boss. Vou dar uma aceleradinha. É legal, ó. Esse boss é muito safe, cara. Daqueles que você sabe que pra você finalizar com 100, você não pode levar... Aqui é só se abaixar, ó. Toma cuidado, que ele pode cair em cima de você. Ele vai aleatório o lado que ele... Ele é... Ricochetado, tudo bem? Então toma cuidado. Sempre... Eu arremessar o ovo, eu já caio fora pra... Pra cá. Ó. Toma muito cuidado, porque... Fácil dele te dar um dano. E aí você não vai conseguir o 100%, né? Acabou, né? Ai, gente! Ele tava morto, gente. Isso nem existe, tá? Tudo bem. Já volto pra vocês quando eu conseguir esse 100%, tudo bem? Pronto, gente. Estamos de volta. Pronto. 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 É só isso. Ele fica todo constrangido, né? E aí ele acaba... Morrendo, né? Já que ele fica pelado. Morreu... Literalmente morreu de vergonha, tá? Então beleza, ó. Tá, 97. Bora! Vamos agora dar sequência... Dá tempo? Dá! Vamos tomar um 5 agora. Essa é chata que é a outscrew, né? Acho que já falei o quanto que eu detesto o fase outscrew, né? Em alguns outros vídeos aqui no canal, né? De próprio Super Mario World, né? Tá entendendo porque que eu detesto a outscrew? Entendeu? Porque que eu detesto a outscrew? Consegue entender? Eu tô pulando no negócio e ele não vai, gente. E eu deixei, hein? Eu vou para o resto. Eu vou fazer isso. Ah, tá vendo? Boa! 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 Cara, um save aqui cairia muito bem! Nossa Senhora! Ele tá chegando, né? 13 de 20, 4 de 5... 30 de... 15 de março. 30 de março. 21 de março. Pensem do barco de março. 31 de março. 30 de março. 30 de março. Feito! Ah, só caiu uma coisinha, eu sei que é do azar esse negócio. Olha, de novo esse bicho, duas vezes, três vezes, Tá ótimo! Dois itens, pra mim, tá bom demais. Galera, se gostaram desse primeiro vídeo, seu like nele, se inscreve no caso se não for muito, comente o cacharro, nos encontramos aí amanhã com mais uma parte do nosso Yoshi Island, tudo bem? Até a próxima, falou! Tchau, tchau!